Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, vocês estão em mais um Invasão HQ. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez, segunda-feira, logo começando a semana, com muito prazer, pra falar sobre esse filme que se chama O Tigre Branco. É um filme da Netflix original, 2020, filme novinho. E é um filme que eu sei que vai gerar muito debate, vai gerar muita controverso, tenho certeza disso, tá querendo falar um pouco o porquê. Mas antes de mais nada, você tem que deixar o seu like generoso porque ajuda demais esse canal. Deixa o like agora, logo no começo, o like raiz é logo no começo voadora. Com os dois pés, beleza? Pessoal, obrigado de verdade porque vocês fazem parte desta família do Invasão HQ, eu fico muito grato, ok? Bom, esse filme é um filme indiano, é um filme que você vai engolir seco, com certeza você vai engolir seco várias vezes em alguns momentos desse filme porque mostra uma dualidade muito grande em relação à própria Índia, a própria nosso personagem ali que se apresenta ali, que é o nome Baurã, né? E por quê? Porque na Índia ali, o que mostra o filme, e é o que a gente sabe que acontece, que é o país mais populoso, o segundo país mais populoso do mundo, não tenho certeza se é China ou Índia, mas acho que é Índia, mostra que a Índia tem um lado muito pobre, que é realmente um lado muito miserável em relação à economia, e um outro lado que é muito rico. Então, quem é muito rico realmente é muito rico, quem é pobre realmente é muito pobre, e o Baurã, ele faz parte desse lado mais pobre, e ele quer subir na vida. E ele é um rapaz que você pega empatia por ele, eu chamo esse personagem de anti-herói. Anti-herói por quê? Porque você pega empatia por ele, em alguns momentos você gosta dele, em outros momentos, logicamente, você não vai gostar dele. Eu quero falar que eu não concordo com as atitudes, eu não concordo com a filosofia ali que ele acaba desenvolvendo no decorrer da história, né? Mas vocês vão entender, vocês têm que assistir o filme. E o que acontece é que ele vê uma oportunidade de mudar de vida, ele começa a trabalhar com uma família, uma família que tem grana, e ele começa a perceber o seguinte, isso é a história do filme, tá? Que ele não vai sair da situação que ele está, que é de ser um servo, apanhado, o patrão, inclusive, muitas vezes, se não cometer algumas coisas erradas, alguns delitos ali, você vai entender o que vai acontecer. E muitas vezes ele sofre injustiça, e outras vezes ele comete injustiça, vocês têm que assistir o filme. É um filme pesado, com uma carga dramática grande em alguns momentos, em outros momentos leve, e o Bauran desperta essa empatia, muitas vezes por conta do olhar sincero dele, daquele sorriso que ele tem, né? E ele começa a se descobrir, ao longo da história, por que ele foi criado para ser aquilo que ele se tornou, aquilo que ele é, né? E ele decide ali não ser mais aquilo que ele era, para se tornar uma outra coisa, e para isso ele tem que fazer umas coisas erradas. Como eu disse, um filme é um filme que vai gerar debate, assim como foi A Rede do Ódio, que muita gente não gostou por causa de tais coisas. Lembra um pouco, mas não é, assim, totalmente aquilo. Pessoal, é um filme que eu preciso muito saber o que vocês acharam. Eu, particularmente, gostei muito. A produção realmente é incrível, a fotografia é muito bonita. Mostra esses dois lados da Índia, faz ali algumas críticas sociais, inclusive também em relação à China, né? Tem umas alfinetadas políticas ali, por ambos os lados, de uma forma muito leve, de uma forma muito interessante, muito inteligente, até diria. E, pessoal, diga o que você achou desse filme, tá bom? Não concordo com algumas filosofias ali apresentadas pelo personagem, tudo. É aquela coisa que você não concorda, mas você entende, mas você não quer entender, porque se realmente são coisas erradas, você acaba compreendendo, mas sem concordar. É meio dividida essa opinião, pessoal. Mas fala aí o que você achou do filme, o que você achou dessa produção. Eu acho que a Netflix mandou muito bem nessa produção. Eu gostei, particularmente, do filme, mas é um filme que eu tenho certeza que vai gerar, vão gerar muitas discussões e a arte é feita pra isso, pra gerar discussões. Se todo mundo gostasse da mesma coisa, o mundo seria chato demais, né, pessoal? Obrigado por tudo, deixe seu like agora no final. Até a próxima, ainda volto essa semana, e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho